Uma equipe da Rotam da Polícia Militar em Patrulhamento abordou duas motocicletas por volta das 3 horas da tarde na Avenida Alziros Arur, na Vila Vardelina, em Maringá. O que chamou a atenção dos policiais foi uma das motocicletas que estava com a placa adulterada. Uma das motos estava sem o lacre da placa e a outra com o número do chassi raspado. Três homens que estavam nas motocicletas foram conduzidos para a delegacia para averiguação e as motos foram apreendidas pela polícia. Exatamente, ali diante das suspeitas desses indivíduos, a equipe policial militar fez a abordagem e na verificação do veículo foi identificado que uma das motocicletas estava com o lacre da placa violado indicando que eles poderiam utilizar outra placa naquele veículo e também a outra motocicleta estava com a numeração de chassi do motor suprimida, ou seja, provavelmente proveniente de alguma outra motocicleta furtada ou roubada. Então daí foi encaminhado para a delegacia e os veículos posteriormente encaminhados para o Detran de Maringá. Agora a Polícia Civil vai verificar a procedência dessas motocicletas. Exatamente, verificar se não consta nenhum alerta de furto e roubo, mais detalhadamente desses veículos e saber a procedência deles, se realmente foi furtado ou roubado. Aplausos Aplausos